de investidores. Também sou de polícia. Nesse momento, a companheira dele vai até o carro dele e pega uma arma. O homem manda a companheira guardar a arma e tenta arrancar a porta do carro preto com as próprias mãos. Após alguns segundos, ele consegue danificar a porta e o capô do carro, além de arrancar o para-choque do veículo. A mulher ainda tirou fotos da placa do carro preto e o companheiro bateu com socos nos vidros do carro supostamente errado no acidente da tentativa de quebrá-lo. Olha lá, acompanhe comigo a situação ali, isso lá em São Paulo, em Barueri, o centro comercial de Barueri aconteceu. A mulher catou a arma agora, catou o revólver, né? Ela catou o revólver, foi para cima, poderia ter tiro ali, o cara arrancou o para-choque do carro envolvido no acidente, meu Deus, olha, está arrancando o capô também. Cenas e imagens como essa só aqui no MN 40 Graus Nacional, você acompanha. Você pode entrar no YouTube da Meio Norte, é o canal Meio Norte Mais no YouTube, para rever alguma reportagem, para você assistir o programa, passar ao vivo, participar pelo chat e até mesmo, né? Você rever o programa depois que fica disponível na íntegra. Entre lá na nossa live.